Eu e ela, agora eu era amiga dela Vem comigo não é mais, quem não quer mais? Vem comigo não é mais, quem não quer mais? Vem comigo não é mais, quem não quer mais? Vem comigo não é mais, quem não quer mais? Vem comigo não é mais, quem não quer mais? Vem comigo não é mais, quem não quer mais? Vem comigo não é mais, quem não quer mais?